Olha, como todo missionário, eu me sinto muito feliz em apresentar para você essa matéria que vai rodar agora. É uma matéria que mostra mais um trabalho da Assembleia de Deus de Santana saindo das quatro paredes. Deus tem movimentado, tem tirado a igreja realmente ali apenas do ambiente do templo, que é um ambiente de preparação, é um ambiente de capacitação, é um lugar de treinamento, é uma agência, poderia se dizer assim, de capacitação para que os crentes, os cristãos saiam ali de dentro com uma missão no coração. E dessa vez foi lá na feira do açaí e do peixe, lá na área portuária, ali na beirinha do rio, onde todos os dias e especialmente agora durante a questão da matéria, no sábado, os feirantes, os vendedores de açaí e do peixe se localizam. E no sábado, as congregações Refúgio dos Profetas e Tenda dos Milagres estão realizando ali um culto especificamente para essas pessoas que se movimentam ali, vendedores e compradores da feira do açaí e do peixe. Então, você vai acompanhar essa matéria especial da igreja saindo para o campo missionário, que é o mundo, desde a porta da igreja para fora, começa a missão. E nesse caso, lá na feira do peixe, usando todas as ferramentas possíveis para levar o amor de Deus àqueles que precisam. Então acompanhe essa matéria especial, esse culto realizado na feira do peixe, das 5 às 8 da manhã. Imagine só, enquanto você está ali, roncando no seu travesseiro, babando, feito uma criança, Jesus está usando os seus profetas para proclamar o seu nome entre os feirantes. Então acompanhe essa matéria especial do programa Impacto. Nós estamos aqui na feira do açaí e do peixe, fazendo este culto para o Senhor nosso Deus. Este culto acontece das 5 horas da manhã às 8 da manhã. Ao sábado, a gente vem para cá, se reúne aqui e traz o povo de Deus para pregar a palavra do Senhor. E nós temos tido êxito, a alma tem aceitado Jesus como Salvador e nós temos feito um grande trabalho para o Senhor nosso Deus. E aqui está o povo circulando e a palavra de Deus sendo pregada, anunciada. E eu quero convidar você para fazer parte conosco deste culto aqui na feira do peixe e do açaí. Você é o nosso convidado para vir para cá pregar a palavra do Senhor nosso Deus. Este trabalho é um trabalho do Setor 3. É as congregações, é a refúgio do profeta e a tenda do milagre, junto, fazendo este trabalho de evangelização aqui na área portuária. O setor 261 Alma triste e abatida Que tens medo de morrer Por um triste a tua vida Pode hoje perecer Sou Delcio Gós, dirigente da congregação Tenda dos Milagres. É pela graça de Deus, estou aí há dois anos e tenho visto aqui a obra do Senhor que iniciou ali e hoje está aqui na feira do açaí. E este culto tem sido uma benção. Nós estamos aqui pelas madrugadas, dia de sábado, abençoando o povo. Aleluia comerciante, esferante e são pessoas que têm apoiado a obra do Senhor aqui nesta feira. Inclusive tem pessoas que aceitaram Jesus aqui e estão congregando na congregação mais próxima, que é a congregação Tenda dos Milagres. São pessoas que aceitaram Jesus conosco e estão permanecendo na obra do Senhor. Esta é uma obra missionária. Estamos aqui para fazer um sorteio, para arrecadar fundos para a construção de um grande templo da congregação Refúgio dos Profetas. E é só vitória. O povo de Deus que faz a obra, aleluia, ele só tem a ganhar. Fazer a obra do Senhor não é cansado, é incansável. Então é prazerosa fazer a obra de Deus. É por isso que eu só tenho a agradecer ao meu Deus por tudo que ele tem feito. E eu creio que ainda muitas pessoas, através deste culto, vão alcançar o reino do céu. Eu só tenho a agradecer em nome de Jesus, que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. É muito bom, olha, ouvir a palavra de Deus. É uma coisa muito boa. Principalmente nesta feira. Nesta feira nós precisamos de mais evangelistas, de mais pessoas para evangelizar. Isso aí faz muito bem. Eu me sinto feliz quando eu estou ouvindo a palavra de Deus. Eu trabalho mais feliz. Eu me sinto bem. Então eu acredito que toda a população, todo o povo da feira, eles gostam de ouvir a palavra de Deus. O culto que está havendo aqui no dia de sábado é muito importante para esse povo. Porque esse povo tem que se aproximar de Deus. Para que nós temos uma saída, né? Porque você sabe que é aqui o porto do açaí, o porto do peixe, o camarão. Eles se tornam um porto muito movimentado, né? Então aqui tem bar e lanchonete. Então precisa ter a palavra de Deus mais perto desse povo, né? Porque a Bíblia mesmo diz que nós devemos aprender uns com os outros. Então dentro que você se aproxima da palavra de Deus, você faz o quê? Você dá um passo para Deus e Deus não dá só um passo para você, mas sim dois ou três. Eu acho muito importante a atitude da igreja, desse povo que dá ouvido, desse povo que calabora com a igreja, né? Eu quero mandar um recado a toda essa população sofrida da Baixinada do Ambroso, da área portuária, aqui do porto do açaí, porto do camarão, onde desembarca a nossa riqueza. E quando um irmão se aproximar de você para pregar a palavra de Deus, que você dê ouvido, que você tire um tempo, convide os seus filhos, convide a sua família para levar na igreja mais próxima da sua casa para ouvir a palavra de Deus, para que seu filho cresça dentro do evangélico, né? Então são essas minhas palavras que eu deixo para esse povo tão bacana, esse povo sofrido, que é o povo da Baixada do Ambroso, né? Estou aqui para agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito. Quando meu filho passou um ano e cinco meses internado no hospital, teve várias paradas respiratórias, quando os médicos diziam que não tinha jeito mais para ele, não tinha solução. Mas o nosso Deus, que é o dono do milagre, ele fez esse grande milagre na vida do meu filho. Hoje nós estamos aqui para testemunhar e glorificar o Senhor, porque ele é o dono do milagre, é o dono de todas as maravilhas. Então eu quero agradecer os irmãos que oraram por nós, que contribuíram, que jejuaram até mesmo para ver o grande milagre acontecer. E eu agradeço a Deus e todo o povo, os pastores, quero agradecer muito o pastor Lucifrance, que tanto nos apoiou, o pastor Afonso, que apoiou. E eu quero agradecer a Deus e todos os irmãos que estão aqui nesta manhã. Em nome de Jesus, vocês que estão ouvindo a palavra de Deus, não deixem passar em branco quando este apelo vai ser feito nesta manhã. Deus disse assim, então, farei o homem a minha imagem e semelhança, porque o homem tem em si a parte da essência de Deus. Eu e você somos alma vivente, temos em nós a essência de Deus. A Bíblia diz em Salmo que nós somos a coroa da criação de Deus. Você é a coroa da criação de Deus, é por isso que Deus não desiste de você. A Bíblia diz em Salmo que Deus não desiste de você.